Eu vou bloquear o Cap aqui, pra ele não chegar. Maldi! Ah, filho da puta, você não me bloqueou! Não sei que a Nardi! Não, não, não! Cara, você me mata ainda! Eu te matei? Maldi, no três, dois, vai. O cara, ele errou, ele… Um, dois, e… Já! Ah, mano, é brincadeira isso. Na moral, mano. Volte.